Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23, então, de março. Aqui o pessoal já está se recolhendo por causa do corona, e eu não vou estar falando sobre inglês hoje. A minha preocupação é com você, aí do outro lado da tela, porque muitas pessoas não estão levando ainda a sério essa questão do vírus, o corona, então, o coronavírus, ele é muito perigoso, principalmente para vocês que têm mais de 60 anos, os meus pais, por exemplo, estão no grupo de risco, e eu estou aqui com eles cuidando, fazendo as compras, higienizando tudo, toda hora, e sempre que eu busco alguma coisa lá fora, eu acabo esterilizando, limpando bem direitinho, antes da gente consumir, antes de ir para dentro de casa. Essa é a dica que eu dou para vocês também. Façam uma higiene adequada das coisas, umas 3, 4, 5 vezes por dia. Dá trabalho? Dá. Mas é muito mais importante que a gente passe dessa fase agora com saúde, do que ter que remediar logo mais. Então, a minha preocupação é com vocês. Embora eu foque bastante aqui em ensinar inglês, eu peço para vocês que fiquem em casa, que cuidem da saúde de vocês, dos familiares de vocês, que isso é o mais importante agora. Não é não ter dinheiro, não ter um salário por causa do trabalho. Isso depois a gente consegue correr atrás, e a gente consegue tudo de novo. Mas muitas vezes a saúde, depois que ela é danificada, a gente não consegue mais se recuperar. Às vezes uma vida não tem mais como recuperar. Então, eu peço para vocês que cuidem, que façam a higiene, colaborem com todo mundo, mantenham distância, não fiquem se expondo, indo direto em supermercados. Peçam para as pessoas mais novas, para pessoas da sua família, vizinhos, familiares, amigos, para fazer as compras para vocês, se vocês já estão acima de uns 40, 50 anos de idade, que é quando começa a ficar um pouquinho mais arriscado. É complicado para mim, é arriscado para mim que tem 30 anos, lógico que é, mas eu penso muito mais que a gente tem uma saúde menos frágil do que outras pessoas, talvez com 80 anos, e a gente tem que se preocupar com eles. Ajudar esses vizinhos também. E não pensar apenas na gente, é claro, porque eu vejo muitas pessoas por aí que estão acabando com os estoques do mercado. Aconteceu um caso aqui na minha cidade que uma mulher, uma única mulher, ela estava levando do mercado uma caixa, digamos assim, de álcool em gel. E por coincidência, era o último pacote que tinha, digamos assim, aqueles pacotão que são dos atacados. E em vez de ela pegar um, porque ela não vai precisar de 10, 20, 30, ela precisaria apenas de um. E ela acabou pegando 10, 20, 30 apenas para ela. Ou talvez para a família dela que não deve passar de 10 pessoas. Isso é um ato egoísta. E eu acho que a gente não deveria estar se preocupando agora em acabar com os estoques e sim pensar nas outras pessoas. Eu continuei fazendo as minhas compras normais. A cada três dias, uma semana, eu estou indo no mercado. Lógico, com todo o cuidado, afastado das pessoas, não chegando tão próximo e sempre higienizando. Então, não vamos bancar os egoístas agora e não vamos usar toda... acabar com os recursos que tem no hospital. Certo, pessoal? Então, o que eu desejo para vocês é uma ótima saúde, que vocês se cuidem e que tudo logo... tudo vai dar certo e logo mais vai passar, tá bom? Então, a partir de hoje, eu vou começar também a criar um... uma sequência de vídeos onde todos os dias a gente vai aprender uma palavra nova. E ao longo de um ano inteiro, a gente vai ter um resultado enorme. Então, todos os dias, eu vou decidir ainda o horário, mas todos os dias eu vou postar um vídeo curto, é claro, com palavras onde você vai aprender, as palavras mais importantes. Então, se liga que a partir de amanhã a gente já vai ter várias e várias aulas, uma na sequência da outra sem parar. E vão ser curtas para você poder aprender e aplicar. Aprender e aplicar. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e espero que a gente tenha bastante resultado ao longo deste ano aqui. Um beijo, um abraço e até logo mais.